E aí rapazes, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que cês tão? Queria o Meg aqui, espero que sejam todos bem E comprometido a finalmente Tier List 100% atualizada, pelo menos até o dia de hoje Então vai ser essa minha terceira playlist Tier List Que eu vou tá fazendo aqui no canal Beleza? O jogo atualizou, saiu novas coisas e tal O Ranger não foi nerfado ainda Então hoje é quinta-feira, eu achei que ia sair alguma nota de atualização que ia ser nerfado Não foi, então é isso Eu espero que esse meca seja nerfado Mas enquanto ele não é nerfado, ele vai ficar aqui na Tier List Na posição que ele tá, que vai ser revelado daqui a pouco Mas se você acompanha meus vídeos, você já sabe qual posição ele vai estar Então já deixa o like, curta, compartilha, se inscreva no canal E se você tá caindo aqui de paraquedas Cara, eu já fiz duas Tier Lists Beleza? Então eu não vou ficar me reexplicando certas coisas De fazer certos parâmetros Então, por exemplo Eu não vou falar... sei lá Do Arthur Eu não vou falar do Arthur nesse vídeo Se você quiser ouvir a minha opinião do Arthur E porque eu botei ele na Tier List Na posição que ele tá Vai na minha primeira Tier List Que eu falo de todos os mecas Depois eu só vim atualizando Beleza? Dito isso Vamos para a Tier List Já é... Cara, pra você que viu todas as Tier List O que eu fiz? Teve, com todas essas apreciações que teve e tudo mais Teve alguns mecas que subiram Teve alguns mecas que desceram Mas quase todos eles ficaram na mesma posição E no meio disso tudo teve dois mecas que lançou Que foi o Boris, o Northen Warrior E o nosso querido Drift King, o Rage Beleza? Então eu vou mostrar logo aqui a posição que eles estão Porque eu deixei eles Depois aqui eu vou fazer aqui algumas... Não posso dizer Algumas notas sobre alguns outros mecas Primeiro eu vou falar do Michael Aqui, em Rank B Já temos aqui o Michael e o Boris Cara, eu decidi descer o Michael Porque ele... Além de ele estar tomando nerfs constantes Toda hora ele toma nerfs Ele tá sofrendo de um problema Que eu já falei no outro vídeo Mas eu vou repetir Ele meio que... Tá sem identidade Pelo menos eu vejo ele um meca que perdeu identidade Porque ele é um meca que até que é bastante versátil e tal Mas, cara Como que a gente joga com ele? Tá ligado? A gente joga de perto pra dar dois A gente joga de longe pra pokear A gente faz os dois Como que a gente joga com ele? Eu senti que ele ficou um meca meio perdido nisso Sabe? Não que ele seja um meca ruim Ele é um meca versátil Ele é bem squishy e tudo mais Mas ele dá bastante dano Ele também faz isso no pôquer muito bom Mas devido a todos os nerfs que ele tem tomado E eu sinto que não tem uma visão direito pra ele Sabe? Tipo... Sabe? Eu decidi deixar ele no B Ele tava no A e deixou no B Devido a todos esses nerfs que ele tem tomado E... Sei lá Parece que a NetEase não sabe o que faz com esse meca Não sabe se bufa Não sabe se nerfa Não sabe aonde bufa Não sabe aonde nerfa Então nisso eu tô sentindo que ele ficou meio perdido Beleza? Então ele caiu pro B por causa disso O Boris ele também tá no B Cara Ele se meca que ele tem bastante... Mas ele não tem bastante dano Ele tem dano ok Tá ligado? Não é muito dano Nem é pouco dano Dano ok Ali e tal E tal Ele tanca bem Tem que usar um modo de defesa dele Cara Se você for jogar com o Boris Ver meus vídeos sobre ele Com ele você vai ter que jogar com... É Moist Heavy Você tem que botar a tech Que vai aumentar o shield máximo dele Sem isso ele é um lixo Ele cai muito Mas... Ele é um meca ok Ele tem... Tanca bastante Ele basicamente tem dois shields O shield do corpo dele E o shield daqui Que o shield que ele carrega no braço Regenera super rápido Então você consegue ficar entrando E saindo de combate muito rápido E ele tem uma mobilidade boa também O problema cara É que ele é difícil de encaixar dano com ele E ele depende muito de... Como que eu posso dizer assim? De você conseguir encaixar direito as skills Se você erra o dash pra dar dano Erra o escudo pra pokear Pra dar dano Qualquer coisa assim Você perde muito a sua capacidade de dano Mesmo eles aumentando O dano da arma primária dele Diminuindo um pouco de escudo Ele melhorou bastante Certo? Mas ele sofre desse problema Tirando que ele é um mecha que é muito fraco Contra armas explosivas Sabe? Porque o escudo dele não tanca direito a explosão Então é muito fácil derreter ele E ele também é ruim Contra mechas que conseguem dar dano constantemente Mechas que conseguem dar dano constantemente Ele é horrível E a maioria dos mechas hoje em dia no jogo Fazem isso, sabe? De algum modo Tipo o trio O firefox A Andromeda também A Andromeda também, sabe? A Alborada Se fosse o Brown do League of Legends Quem joga League of Legends conhece Aquele campeão lá que tem escudo Às vezes Eu jogo com o Border nesse sentido Eu tento ficar Protegendo Alguém do meu time Que dá mais dano Tipo o Caramelo O Caramelo tá lá parado na forma tank Aí eu ficava Tentando na frente Pra tankar Possíveis tiros Que ele fosse receber Entendeu? E no meio disso Trocar um pouquinho de dano também Show Então é um mecha legal Mas É isso É isso É um mecha tank Que quase não tanca Aqui no ar não mudou nada Ficou as mesmas coisas Show Eu tava até pensando Em botar o Boltz No S Mas ele tá muito forte Mas não é Os buffs que ele tomou Que vai deixar ele no S Beleza? E depois eu vou falar também Notas especiais Para Vou fazer aqui Com a Alborada O Firefox E a Andrômeda Beleza? E agora aqui no S Cara Opa S O Ventouros Eu decidi botar ele no S Ele é um mecha Que já tá ficando muito forte Há muito tempo Tá sempre tomando buff Tá sempre Porra Se sobressaindo O Caramelo e o Firestar Eles tomaram buffs Aliás Eles tomaram nerfs Alguns nerfs O Firestar foi mais nerfado Do que o Caramelo Mas eles ainda estão ótimos Tipo Porra Mesmo com isso Eles estão perfeitos Mas Por causa desses nerfs E por causa dos buffs Que outros mechas também receberam O Ventouros subiu O Ventouros tava no A O Ventouros foi pro S Por causa de todo esse conjunto Por causa de todos os buffs Que o Ventouros já tava tomando Os nerfs que o Caramelo tomou O Firestar tomou E o Ventouros subiu Cara o Ventouros ele é muito bom Já vem falando isso já há muito tempo Ele dá muito dano Ele também é muito versátil em campo de batalha Você consegue criar várias jogadas com ele Tanto de perto quanto de longe Ele tanca bem Ele tem um dano basicamente constante Você consegue dar chase É muito rápido Você consegue fazer umas gameplays muito rodas Sabe Então o Ventouros ele é muito bom E ele foi pro Rank S Por causa disso E o Hand cara O Hand Ele é um mecha muito bom Ele é um mecha muito bom Ele tá quebrado Pra mim ele tá quebrado Ainda sabe Porque ele tem algumas mecânicas Que não fazem sentido no jogo Por exemplo Ele é quase que um Firestar Só que ele vira carro Ele não vira bolinha Só que cara O carro dele não gasta nada O carro dele não gasta nada Ele não gasta combustível Pra usar o dash O cooldown do dash É extremamente baixo Sabe O dash do carrinho dele E cara Só por isso já torna ele quebrado Porque você fica com uma movimentação Muito Braba Sabe Você consegue criar jogadas E fazer movimentações Ridículas E ele tem um DPS também alto Sabe Ele tem um DPS relativamente alto Embora ele sofra assim De alguns problemas Tipo do Firestar De trocar dano de longe De longe o Firestar tem esse problema Mas você consegue resolver isso Mudando os módulos Mudando as techs Então Super de boa Ele também sofre por esse problema Mas Ele acaba sendo também Um mecha muito versátil De longe Ele funciona muito De perto ele funciona muito Ele tem um sustain bacana Sabe Ele Ele pra ter tanta mobilidade Ele até que tem uma durabilidade boa Sabe Ele tem um shield legal Ele também tem algumas mecânicas Alguns módulos Você pode colocar ele Que ele vai recuperar o shield Então você consegue ficar também Sempre entrando e saindo de combate Ou senão Fica um tempo constante Em combate De longe Trocando dano A arma secundária dele Também dá muito dano Ele é muito bom Sabe Ele também É bom também Contra múltiplos mechas Para usar arma secundária dele Você consegue causar um dano Absurdo assim No Battle Royale Se você usar a arma secundária dele Combinada com O Core 1 dele Sabe Você consegue derreter Muito rápido E ele é muito versátil Cara O único ruim Ruim Vou botar aqui entre aspas Porque Quando a gente entra Em campo de batalha Quando a gente começa a jogar No Battle Royale A gente pode escolher Duas combinações básicas De módulo Beleza Se pudesse escolher três Esse cara seria perfeito Porque ele basicamente Tem uma combinação De módulos Para ataque Uma para defesa E a outra A gente pode botar um mix Disso Eu vou arranjar com mix Quem viu meus vídeos lá Fazendo review com ele Sabe disso Eu super recomendo Cara Vai lá ver Daqui a pouco Daqui a umas duas semanas Por aí Não estou prometendo Mas Vou fazer um vídeo Sobre as tex Que eu recomendo com ele Que eu estou fazendo aqui Uns testes Mas eu estou usando as tex Que eu estou usando Para o Fire Style Eu tenho gostado bastante Sabe Então é isso Acho que não tem mais nada Para falar do Ranger não Ele é um mecha Realmente muito bom O único problema Que eu vi algumas pessoas Comentando com ele Foi coisas assim Do tipo Ah Esse mecha é bom Mas Eu vou jogar com ele De forma mais agressiva Colocando técnicas Mais agressivas Porque Eu fui bater de frente Com o trio Fui bater de frente Com o Fire Fox E morri muito rápido Ou se não Eu vi alguém fazendo isso E essa pessoa Morreu muito rápido Sabe Coisas do tipo E cara É sério Tipo Embora o trio E o Fire Fox Estejam aqui embaixo É Mano Bater de frente Com esses dois mechas Aqui É absurdo Tipo É difícil você bater de frente Com esses mechas É quase impossível Você bater de frente Com esses mechas Qualquer mecha Se eu for bater realmente de frente Um trio Com o Fire Fox Você vai ser derretido Tá ligado A mesma coisa com o Moonlight Se eu for bater de frente Com o Moonlight Também você tá ferrado Então sabe Tipo Evitar bater de frente Esse cara tem muita mobilidade Ele tem bastante dano Mas é aquilo Você tem que Planquear Você tem que fazer rotação Você tem que saber Quando atacar Quando sair Essas coisas Sabe Você tem que Usar O cerebelo Para fazer umas paradas legais Beleza Então Agora são Os mechas Tanque S Aqui Diz aí O que você acha Na minha tier list Ou se concorda Com essas mudanças Que eu fiz Outra coisa Falei aqui Menções honrosas Que eu iria fazer E a primeira Vai para a Alborada Cara A Alborada É outro mecha Assim como o Ventura Que tá ficando Sempre mais forte Sempre mais forte Sempre mais forte Sempre mais forte Eu ia colocar Ela no A Nessa tier list Não coloquei Porque embora Ela esteja dando Mais dano E até que Relativamente Tancando mais Por causa da arma Secundária dela Ela ainda falha Com questão de mobilidade Em chegar em terreno alto Então Ela permaneceu No B Por causa disso Mas Ela é um mecha Que ficou mais forte Nesse tempo todo O firefox É a mesma coisa Eu ia botar ele no B Não botei Porque ele ainda Sofre de alguns Problemas Técnicos Mas É um mecha Que recebeu Grandes buffs Nas últimas Atualizações Ele tá dando Bem mais dano Na arma primária Dele e no core 1 Dele Ele tá conseguindo Derreter muito Mais fácil Os mechas Que brotam Na frente dele Beleza? E a última menção Rosa aqui É pra Andromeda Cara A Andromeda Ela recebeu Um buff Vamos dizer assim No core 2 dela O core 2 dela Foi completamente Reformulado E Ela Isso não remove Todos os problemas Delas Porém Eu digo com facilidade Que Andromeda Com Core 2 Eu colocaria Ela no ar Andromeda Com core 2 Eu colocaria Ela aqui no ar Beleza? Porque Ela fica ridiculamente Forte E broken Com o core 2 dela Sabe? Ela fica muito boa Você pode Você fica Com uma mobilidade Absurda Uma mobilidade Absurda E ela é um mecha Que também foi um pouquinho Bufado Então ela também Tá dando mais dano Ela me carrega Um pouquinho mais rápido Ela tá muito boa Beleza? E Mas Porra Tá Ela tem core 2 Ela fica mais forte Mas por que ela Continua no D? Porque cara A gente não começa Com core 2 Tá ligado? Ela não começa A gente não começa No core 2 No Battle Royale A gente não começa Com core No Team Def Match A gente não começa Com core No Iron Arena A gente começa com core No Iron Arena Ela agora É um mecha Que tá se destacando Bastante Pelo menos Nas partidas Que eu consigo Jogar com ela Que eu vejo também Algumas pessoas jogando Que caíram contra mim É um mecha Que ficou Tipo Muito mais forte No Iron Arena Sabe? Mas nos outros Modos de jogo Ela Não é que ela seja ruim Mas sabe? Ela demora Pra alcançar O pico de poder dela Vamos dizer assim Mas ela continua Tendo os mesmos problemas Que ela tinha antes Então É isso Continua no D Beleza? Deixa eu tirar aqui O zoom E é isso Gente De novo Se você não viu Mais outros tiris Vai lá ver Que eu explico Direitinho Detalhes de cada mecha Pra você não ficar boiando E cara Eu fiquei aqui pensando Um pensamento Meio que por alto Que eu tava refletindo Que quase todos esses mechas Que tão aqui no B São mechas que eu Considero que é difícil De balancear Sabe? E parece Não todos Mas a maioria São mechas que são assim Se você der um pouquinho De buff Vai ficar muito quebrado Se você nerfar Vai ficar extremamente inútil Sabe? E os mechas Que tão aqui Do C pra baixo São mechas Que são bons São muito bons Sabe? Eles fazem bem O que eles Tem que fazer Mas eles tem Alguma deficiência Tão grande Que Sabe? Em algumas situações Eles são São banana Eles não conseguem Impactar São quase que Inúteis Entre aspas Sabe? E aqui no A pra cima São mechas Que são versáteis Sabe? Que conseguem dominar O campo de batalha Não importa O que esteja acontecendo Eles vão Entregar bem O resultado Eu tava refletindo aqui Sobre As tier lists Que eu vim fazendo E Queria compartilhar Esse pensamento Com vocês Sobre a minha própria tier list Que eu Deu um estalo aqui na cabeça E queria falar isso Beleza? Então é isso gente Beijo Curta Compartilha Se inscreva no canal Compartilha essa tier list Bonita e maravilhosa Com outros amigos seus E deixe a opinião de vocês Eu quero saber aí Se vocês concordam comigo Com esses ajustes que eu fiz Se vocês entenderam O que eu quero dizer Que é importante Como eu falei Eu não vou repetir Tudo que eu falei Tudo que eu falei de novo Na tier list 1 Então Se você nunca viu Na minha tier list Vai lá ver Que aí você Acho que vai entender melhor O que Por que A minha tier list É desse jeito Beleza? Então é isso gente Beijos Cuidem Até o próximo vídeo Valeu Falou Wow E aí Uuuuuh